Salve, salve galerinha, tudo bem com vocês? Vamos fazer um box aqui já, espatulazinhas para remover, pneuzitos, exatamente Bem, vamos cortar aqui e vamos ver como está aqui a sacola Bem, de cara aqui a gente tem um saquinho, dois saquinhos e só as lembranças, os pensamentos E nada mais, e bem aqui no primeiro saquinho a gente tem quatro espátulas e no segundo tem mais quatro Vamos dar uma olhada aqui nas espátulas Espátulazinha bem simples, uma encaixa aqui na outra, tem uma textura aqui para a gente segurar melhor Tem essa parte aqui meio chanfrada e essa aqui que é para prender aqui nos saios E bem pessoal, espero que tenham gostado, curta, se inscreva, comentem e valeu!